Seis dias no meio do mato, o seu Agostinho, já de uma certa idade, mas o que que vem e quer fazer as coisas sozinho? Gente, compreenda que perder a independência é algo terrível. O seu Nadir, né, Rodrigo, você estava falando aqui de Marília, foi aí pra Bauru, eu tô preocupado com ele, o que será que aconteceu, né? Pessoa se sentindo bem, de repente tem um problema ou outro, né? Ah, todo mundo tem que ficar andando a tiracolo, isso a gente precisa chegar a um bom termo nas nossas famílias de uma forma confortável pra pessoa que precisa de um cuidado a mais. O seu Agostinho sempre fez o trajeto da casa dele pra casa da irmã, montado no fusquinha dele, era mais uma visita. Mas no que saiu de casa, ele se embaraiou com as ideias e acabou se perdendo. E ficou no meio do mato como que esse homem foi parar lá. A gente tem a reportagem completa que mostra como, inclusive, ele foi encontrado e resgatado dessa enrascada terrível. Roda aí. Seu Agostinho já estava perdendo as esperanças. Ele foi encontrado sentado em um barranco, depois de seis dias perdido em uma mata. Olha, eu tô desorientado, eu não posso nem falar. Ele foi resgatado por um grupo de motociclistas e estava cansado e com fome. Nós vamos tirar o senhor daqui, pode deixar. Vamos um pouquinho, né? Vamos ajudar o senhor daqui. Os meninos vão ficar, né? Vamos tirar o senhor daqui, tá bom? O grupo levou o idoso para um sítio ali na região. Eles colocaram seu Agostinho na moto e foram empurrando, segurando ele bem firme pra não cair até chegar em uma área plana. Um deles foi até o sítio e o proprietário buscou o idoso de trator. Lá recebeu os primeiros cuidados. Em seguida, foi levado para um hospital em Itapetininga. Medicado, disse que estava bem e agradeceu. Estou super bem, estou muito feliz com vocês. No dia seguinte, já estava em casa. Já está arriscando subir até alguns degraus da escada, porque não abre mão de cuidar dessa pambaia. Era uma segunda-feira, sete horas da manhã. O senhor Agostinho veio até a garagem da casa dele, pegou o carro, porque ele iria para a casa da irmã, que mora em São Roque, pela rodovia Raposo Tavares. Aqui são quatro quilômetros de distância. Quando ele saiu pelo portão, chegou na rodovia, ele já não sabia mais aonde estava indo. Ao invés de pegar o sentido São Roque, ele pegou o sentido Sorocaba e chegou até Sarapuí, que fica a 80 quilômetros daqui. Quando ele chegou até lá, ele entrou para uma mata e ali o carro atolou. Ele já não sabia mais aonde ele estava, ele não lembra aonde o carro ficou, o carro até agora não foi encontrado. E ele, perdido, saiu sem destino. A mata fica entre Sarapuí e Tapitininga. É bastante fechada e perigosa. Seu Agostinho fez de tudo para sobreviver. Quando trabalhava no Butantã, em São Paulo, fez cursos de primeiros socorros e isso ajudou. Eu não tinha comida, eu não tinha água para beber, eu esperava a noite, porque toda noite choveu lá. É mato muito grosso. Toda noite choveu, então eu saí e ficava de joelho no meio das pedras, para me alcançar o barro com a boca lá. Eu bebia água e bebia barro também, não tinha outra coisa. Os braços e pernas ficaram esfolados, porque cansado já não ficava mais em pé. Será sempre que eu não podia andar? E eu tinha um cabinho de vassoura, eu perdi ele. Eu perdi ele e fiquei pior ainda. O idoso conta que no dia em que foi resgatado, achou que não sobreviveria. Eu sempre pensava, acho que hoje eu não chego até a tarde, porque a fome estava que não tinha jeito. Ele ficou menos de 24 horas internado, estava subnutrido, mas já se recupera bem. A dona Tereza, casada com seu Agostinho há 40 anos, nem acreditou quando reencontrou o marido. Ela conta que ele está tendo falhas de memória há um bom tempo, mas não imaginou que fosse se perder dessa forma. Com ele, em casa, está aliviada. Graças a Deus, até acabou o mistério, porque menino do céu, eu falei, meu Deus, quando a pessoa morre, a gente vê, mas agora a pessoa some. E ele, em casa, faz muita falta, né? A família teve a ajuda de uma amiga. A Luciene chegou a procurar o seu Agostinho até por conta própria. Uma moça me ligou na terça-feira à noite, falando que tinha encontrado um senhor parecido com o seu Agostinho, em São Roque, deitado no lado de uma academia. Eu peguei meu carro e fui até lá, mas infelizmente não era o seu Agostinho. Nesse mesmo dia, eu saí até às 11h30, meia-noite, eu fiquei procurando. Em São Roque, para ver se encontrava o seu Agostinho. Infelizmente, não encontrei. Todos estão agora aliviados. O seu Agostinho comemora estar vivo e agradece. Muito obrigado, todo aquele que ajudaram a me salvar. E tchau.